O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Sejam todos muito bem-vindos para o último, mas não menos importante, vídeo dessa análise da coleção de Innistrad. E hoje, meu camarada, meu querido amigo, Tio Vini, Cabrito Montes, como é que você está? Estamos super bem. Estamos tomando um chazinho que a Lizard deu. Acordei rosinha de hibisco. Boa, boa. Nice. Chá de hibisco é bom. Acho que é bom para tirar gordura do corpo, um negócio assim. Ah, é gostosinho, gostosinho. Ó, Tio Vini está aqui para a gente analisar as cartas multicoloridas da coleção, que são bem interessantes, principalmente para quem gosta do draft limitado aí, para a gente poder ver os arquétipos que tem na coleção, né? E também falar sobre os artefatos. Tio Vini, no modo geral, assim, Innistrad, como um todo, o que você achou da coleção? Eu gostei da coleção. Até porque, se a gente for ver, eu não gosto de falar de D&D como uma decepção, porque ela foi uma core edition. Mas ela foi uma coleção com power level mais abaixo da média, né? Porque não era nem o propósito dela ser forte. Então, Innistrad veio com uma coisa um pouquinho acima, né? E foi legal, porque, assim, eu gostei de como a coleção foi apresentada e tal, apesar de ter ficado um gostinho um pouquinho amargo, que para mim, e eu acredito que para todo mundo, veio um pouco de lobisomem a menos, né? Do que o pessoal esperava. Mas eu não achei ruim, não. Eu achei legal. Eu gostei porque não teve nenhuma carta, assim, muito, completamente quebrada e tal, né? Que é uma coisa que acaba sendo chata, né? Sim. Se vem algo muito assim. Então, eu acho que ela veio de uma coleção bem redondinha. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Boa, boa. Concordo com você. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui agora nessas cartas multicoloridas. Lembrando, galera, nós estamos aqui no site da Liga Magic, que é parceira aqui do canal. A gente está falando aí em todos os vídeos. Quem está assistindo deve estar cansado, né, de ouvir isso. Mas é muito importante vocês lembrarem que comprando direto pelo site da Liga Magic, vocês ganham cupons para vários sorteios. Aí todo mês tem sorteio legal na Liga Magic. Esse mês tem um sorteio de um PlayStation 5. E quando vocês utilizarem o código PLANINALTA, vocês dobram os cupons de vocês. participem e boa sorte, né? Porque ganhar o PlayStation 5, né, tio Vini? Virado para a lua. É para a lua de listrade. Nossa senhora, o PlayStation 5 hoje é negócio de luxo, bicho. Exato. Eu já estou botando o cupom para tudo que é lado aqui. Boa. Vamos começar aí com o Skrillex da Tempestade. Cartinha do DJ Skrillex aí, ó. Custo 5, 2, 4 voar. As mágicas instantâneas e feitiços que você conjura custam 1 a menos. E toda vez que você conjura uma mágica instantânea e um feitiço, ele ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Eu percebi, tio, que nessa coleção parece que eles vieram muito forte com esse arquétipo, né, de Spellslinger, né? E essa carta parece ser bem boa para esse arquétipo, né? Sim, sim. É assim, é estranho que a maioria, quando a gente olha umas cartas, a maioria delas é muito boa para a Limited, não é tão boa em construído. Essa é um pouquinho ao contrário, né? Bem pouquinho mesmo. Por quê? Porque normalmente no deck de Limitado você não tem tantas mágicas instantâneas e feitiços. Você vai ter alguns removals, algumas sorceras ali, então você não vai ter o... Não que ele seja ruim, né? Ele é bom porque ele tem a evasão, né? Um 2, 4 voar. Qualquer evasão, ainda mais com o corpo que ele tem, com a resistência que ele tem, é bom, né? Longe disso que ele é ruim. Mas ele acaba sendo melhor em formato construído, né? Especialmente... O standard tem, como você se aproveitar bastante dele, já teve alguns outros standards que tiveram, né? Bichos parecidos aí. A gente lembra muito dos blitzes, né? Tipo, o King Fiend da vida, né? Sim, sim. Mas isso aí, para mim, brilha bastante em Commander, cara. Verdade, verdade. O Commanderzinho aí que faz Spellslinger para tentar matar numa só, eu acho bem legal esse cara. Verdade. Eu gostei bastante, acho que tem um potencial bem legal esse Skrillex aí. Eu adorei o nome dela. É, bacana mesmo. Ah. Mas que não é lendário, né? Aí dá para você usar mais de um somato construído aí, né? Sim, sim. Sim, com certeza. O próximo aí é a Benção do Espinho Invernal, uma carta verde-azul, um feitiço. Você coloca o marcador em até uma criatura que você controla e você vira uma criatura alvo que você não controla. Aquela criatura não será desvirada durante a próxima etapa para ter desvirado seu controlador. Item recapitular. Trabalha ali com recapitular. Recapitular está vindo bem forte, né? Uma carta que faz bastante coisa. Ela aumenta o poder e resistência de uma criatura sua, dá uma travada ali numa criatura do oponente. Mas essa carta também tem muita cara de limitado. Não sei se você... Ela tem cara de limitado e, para mim, ela tem uma funçãozinha legalzinha para você potencializar o conventículo, né? Para você deixar... Tem duas criaturas com poder 3-3. Você coloca o marcador em uma para você conseguir fazer esse balanceamento do conventículo para aproveitar, né? Mas é muito cara de limited. Não tenha dúvidas aí. Você vai tirar... É um soft removal, né? Você vai tirar um defensor chato da frente com a sua bomba e tal aí. Vai aumentar um bichinho e tal, né? E recapitular é sempre bem-vindo, né? Em limited. Você tem 40 cartas só. Um recapitular, basicamente, é duas cartas por um, né? Então, é uma carta legal para a limited. Agora, em outro formato, é um pouquinho... É um pouquinho... Tem muito mais carta com vantagem melhor que a dela, né? Sim. Somente carta instantânea, né? O feitiço acaba limitando muito, né? Exato. Se ela fosse instantânea, aí o papo seria um pouquinho melhor, né? Mas o feitiço deixa ela mais cansadinha um pouco. Ó, a próxima carta também é um feitiço, só que é um feitiço raro. É azul e branca. Exila a criatura não lendária-alvo e, em seguida, devolva o campo de batalha sobre o controle de seu dono. Se ela entrar sobre seu controle, coloque o marcador mais um, mais um nela. Caso contrário, viria. É, cara, bem parecido em tese aí com aquela lá, né? Mas tem essa diferença que você pode fazer na sua própria criatura pra você botar o marcador, mais um, mais um. Mas, novamente, também tem a vantagem de recapitular, mas, novamente, cara, um feitiço. Essa carta tinha o potencial de ser tão melhor se fosse uma instantânea, né? Nossa. Pra mim é o seguinte, é um pecado essa carta ser rara. Hum, concordo. É um pecado. Se ela fosse incomum, ela ia ser incomum forte, uma incomum legal. Agora, ela é ser rara, ela é uma rara fraca pra mim, justamente por ela ser feitiço. Tipo, eu falei pra carta e falei, que judiação, cara. Tipo, são duas coisinhas que estragam, né? É o ser feitiço e o não lendário. Porque se não tivesse limitação de comandante, aí ela poderia ver bastante jogo no commander, assim, né? Pra salvar um comandante, se fosse instant, alguma coisa do tipo, né? Sim, sim, sim. É, eles nerfaram tanto a carta que acho que realmente tá na raridade, nessa raridade aí, é um estraga booster, uma rara estraga booster. A brincadeira foi, tem branco, né? É, é. Aí ficou feitiço, né? Que maldade, que maldade. Ó, a próxima é a Amazona da Aurora, custa o 333 atropelar ímpeto. Ó, essa tem branco, é vermelho e branco. 333 atropelar ímpeto. Se não for dia nem noite, quando ela entra que eu pro batalha, se torna dia. E toda vez que o dia vira noite, ou a noite vira dia, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla. Eu gostei bastante dessa menina aí, cara. Essa carta maravilhosa. Eu, eu, assim, a gente, deu pra gente ver, né, o bastante, o arquétipo humano. Sim. Pra, pra, tanto pra Limited quanto pra T2, né, o branco com alguma coisa, né. Normalmente tá sendo branco e verde, que mais na parte dos Warlocks, ou na parte dessa de Cavaleiro, assim, o branco e vermelho, né. Sim. E eles têm muito a ver com essa coisa de virar dia. E, cara, é, pela, pela proporção de curva de mana e habilidades, né, tipo, ela é uma 333 por 3 manas, o que já é razoável. E ela tem atropelar e ímpeto, então, ela já passa a curva. Então, pro Limited, ela já é uma criatura bem legal na curva 3 aí, né. Ela não é uma bomba ainda, né, porque ela precisa de um setupzinho pra virar uma bomba. Pô, mas ela é uma criatura sensacional. E, cara, eu vejo ela jogando o formato construído, né, não só Limited. Tipo, algum arquétipo de T2, assim, de repente é legal. Cavaleiros do Pioneer, né, herança lá de Eldraine, tem, né, o Mardu é muito forte um cavaleiro, então ela tá dentro do espectro, Mardu aí, de repente, pro Pioneer dá pra desenvolver melhor, né, um deck de cavaleiros aí, né, bota algumas coisinhas de dia e noite aí, e isso aí vira uma criatura bem interessante, cara. Sim, inclusive, se eu obra um booster aqui no Arena, no Draft, com essa rara e essa incomum, eu pego essa incomum sem pensar duas vezes. Exatamente, é bem isso. Ó, mais um feitiço aí, Ignição do Fogo Angélico, custo 3, coloca dois marcadores mais um na criatura alvo, ela ganha vigilância, atropelar, vínculo com a vida, indestrutível e ímpeto até o final do turno, e tem recapitular 4, cara, que você deixa o bicho bufadão, né. Transforma o bicho no acroma, né. Quase isso. Cara, você vê essa carta, é inevitável você pensar no comando de pluma, inevitável. Porque essa carta já vai entrar reto, né, porque você vai colocar marcador na pluma, ela vai, todo turno você vai deixar a pluma indestrutível e tal. O único defeito, mas considerando que tanta vantagem assim, é ela ser feitiço, mas até aí tudo bem, cara, a gente perdoa, né, nesse caso, que é muita coisa, né. E ainda tem um recapitularzinho ali dela, também deu um up, né. É, bom. É, essa inlimited dá pra você pegar também, né, você vai bufar alguém aí pra bater lindo, né, cara. Você pega inlimited um mazinha e tal, né, não dá pra exagerar muito, até porque ela não é um trick, né, pelo fato dela não ser instantânea, ela acaba não sendo um trick de batalha, né, de você enganar, fazer um... Não, você vai usar o feitiço, ela já vai saber exatamente o que vai acontecer, mas, porra, é uma puta numa carta forte, né. É, concordo. Ó, mais um feitiço aí, nascer da lua antinatural, custo dois, uma verde e uma vermelha, torna-se noite. Até o final do turno, a criatura alvo recebe mais uma zela e ganha atropelar, e toda vez que essa criatura causa dano de combate, o jogador compra uma carta. A gente deu uma olhada, né, nos outros análises, a gente viu muitos lobisomens verdes e vermelhos que tinham um status, assim, de poder muito grande, mas sem a evasão, né, sem o atropelar. Essa carta me parece dar um... é tipo um payoffzinho pra quem quer jogar de lobisomens aí, talvez no draft, não sei se essa carta veria um jogo no T2, mas com certeza no draft me parece ser um payoff, o que tu acha? Então, eu acho o seguinte, que é... a importância dessa carta vai depender da próxima coleção de Christian Ball, por quê? Porque, assim, a gente tem muito pouco bicho, tem muito pouca carta que faz transformar em noite. Então, se você vai jogar de lobisomem, essa carta, ela é simplesmente necessária. Sim, sim. A maioria faz transformar em... entra e faz virar dia, né? Exatamente. Tem muita carta que transforma em dia, né, o arquétipo de humanos aí, e pouca que faz transformar noite. Então, se... por que eu falo que depende de Christian Ball? Se lobisomem... tem bastante carta que saiu de lobisomem e tal, mas eu ainda não acho que vai ser um arquétipo determinante de formato ainda, porque, tipo, os lobisomens ou eles têm custo um pouco elevado, ou você olha pra eles e fala, puxa, eles são legais, mas aí tem algum defeitinho, né? No caso, tem muita carta que transforma em dia, então pode ser um pouco complicado jogar de lobisomem. Mas se lá em Crystal Ball sair mais lobisomem que faça com que dê esse up, essa carta vai ser só, tipo, necessária, né? Não só pelo mais um e atropelar, que é importante, mas por tornar a noite e fazer o lobisomem virar bicho bom de verdade, né? Porque os lobisomens transformados, eles são muito bons, né? Perfeito, perfeito, é isso. Ó, vamos pra mais um feitiço. Cara, bastante feitiço de custo 2, né, de dupla mana aí. Agora é o preto e branco. E como custo adicional pra conjurar essa mágica, sacrifique uma permanente que não seja terreno. A gente exila permanente que não seja terreno-alvo e tem o que recapitular por 4. Em tese aí, são duas remoções. Obviamente você tem que também sacrificar alguma coisa ali sua, mas são duas remoções bem sólidas. É uma remoção, né, podendo fazer duas vezes, mas bem sólida, né, porque se exila, né? Sim. É, isso daí joga bastante no arquétipo de zumbi, né? Porque o zumbi tá fazendo bastante Decade, né? Que é praticamente uma carta descartável, digamos assim, né? Então você, sei lá, fez alguma coisa, aí criou a ficha de Decade, né, do zumbizinho, aí você vai lá e pomba, tira a ficha, né, que tanto faz, ela não é uma... Não são fichas tão boas, elas só servem pra atacar, elas não bloqueiam, então muitas vezes compensam você usar esse custo aí. Mas é um puta do removal, né? É um puta do removal, porque simplesmente exila e acabou. Não tem discussão, não tem... É, acabou, né? Pro limitado, então, como você falou, né, é uma recursão a mais. Você paga dois, remove, no mid-late game paga quatro e remove de novo, né? Muito bom. No limitado, é só um pouquinho complicado pelo fato dela ser feitiço também, né? Porque se ela fosse instantânea, lógico que ela seria muito mais forte, aí você poderia aproveitar, por exemplo, alguém vai tirar uma criatura sua sem resposta, já que a minha criatura vai morrer, eu sacrifico ela pra fazer esse efeito aqui, né? Pra ser feitiço, você tem que fazer um setupzinho melhor, e às vezes você ter uma permanente pra sacrificar, especialmente não sendo terreno, pode ser algo que te custa um pouco caro nesse removal aí, né? Às vezes você só tá com uma criatura que tá lá segurando toda a sua defesa e tal, então pode ser um pouquinho caro. Mas é boa, é boa, né? Por isso que é mais interessante você conseguir aí aproveitar o preto, essa parte preta que tem os zumbis com decade, as coisas que fazem zumbis aí, pra você aproveitar disso daí sem ter muito impacto desse negativo, desse custo adicional. Perfeito, perfeito. Vamos pra próxima aí, que tem um nome muito bom, né? Adorei o nome dessa carta. Catilda, líder servo da Aurora. Custo 2... Eu abriu uma folha dela. É o quê? É o que tu abriu uma folha? Eu abriu uma folha. Caraca, brabo. Tivei, tá vindo brabo aí abrindo o kitzinho de pré-release da Wizards, né? É. Ó, custo 2, uma verde e uma branca, 1 barra 1, tem proteção contra lobisomens. E as criaturas do mando que você controla tem, vira, adiciona uma manda das cores desta criatura, paga 6, vira, coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla. Eu enxergo o potencial dessa carta, hein? É assim, tá muito nítido que são quatro grandes arquétipos ali, né? Que são vampiros, lobisomens, os humanos, warlocks ali, né? E os zumbis, né? Os humanos têm uma subdivisãozinha, que é meio cavaleiro, meio warlock, mas é mais ou menos dessa linha aí, né? Cara, se você vai jogar com humanos, provavelmente humanos eles vão migrar pra algo de três cores, assim, você vai ter que usar essa, vai ter que usar ela, né, cara? Porque ela é boa, porque ela vai fazer com que você salte curvas, né? No Limited, isso é muito importante, né? Pra você colocar sua bomba o mais rápido possível. Proteção contra lobisomem pode ser algo no Limited também, de repente o cara começou a pegar um monte de lobisomem, você tem ela com proteção contra lobisomem, você segura uma bomba que não tem a atropelar aí, né? É uma bomba que não tem a atropelar, como a gente já comentou, né? Sim. E a habilidade de seis, cara, é absurda, né? Ainda mais transformando todos os outros humanos em dorks, né? Exatamente, concordo plenamente. Ó, próximo aí, mais um humano, agora é o Denik, aprendiz Pio, né? Uma criatura lendária, custo 2, branco e azul, 2 barra 3 vínculo com a vida. E aí os cards nos cemitérios não podem ser alvo de mágicas, nem de habilidade, e ele tem Perturbar 4, uma mecânica nova, né? A gente pode pagar 4 e ele volta como um bicho 3-2 voar, que toda vez que um ou mais cards de criaturas forem colocados em cemitérios vendo de qualquer lugar, investiga, ou seja, bota uma pista, né? Essa habilidade só é desencadeada apenas uma vez a cada turno. E aí se ele fosse morrer, exílio. Parece ser uma carta meio que hate, né? Ou de sideboard, né? É, não parece? Eu pelo menos enxerguei um pouco de cara de sideboard essa carta, e você? Eu também, eu também. É meio cara de side, porque, né? Ela é relevante, porque a gente tem bastante carta com Perturbar e Recapitular, né? Então, de repente, alguém coloca alguma coisa que trabalhe com hate de grave, esse cara vai proteger, né? Não é uma carta que eu falo, nossa, que maravilhosa, mas, cara, ela é bonitinha. Sim, é. Ela é bonitinha. Eu acho interessante ela no Limited, porque a parte do Perturbar voa, né? E é 3-2, é o melhor do voador. Sim, sim. Então você pode bloquear ele ali, eventualmente, bota ele na frente de um bicho que vai te encher o saco, aí você volta ele com o Perturbar. 4 não é um valor ruim de pagar no Limited pra uma 3-2 voadora, né? E se eventualmente uma outra criatura só for morrer, você repõe ela, repõe ali na ela, com uma pistinha, né? Então, pô, é legal. Eu gostei da criatura pro Limited. Nos outros formatos, eu acredito que ele vai mais sideboard mesmo. Aham, concordo, concordo. Vamos pro próximo aí, ó. Florian, herdeiro dos Voldarém, custo 3-3-3, iniciativa, um vampiro lendário aí. No início da sua fase principal pós-combate, ou seja, sua segunda fase principal, né? Olha X card do topo do Grimório, sendo X o total de ponto de vida perdido por um de seus oponentes nesse turno. Exile um daqueles cards e coloque o restante no fundo do Grimório. em ordem aleatória. E você pode jogar o card exilado nesse turno. Cara, essa carta é insana. Uhum. Cara, essa carta é insana, porque ele não especifica como o oponente perdeu vida. Você pode dar um raio no oponente. Exato. Você não precisa atacar, né? E mesmo se você atacar... Cara, ela é assim. Eu comparo ela muito, né? Resguardadas as proporções, com o Dark Confident do Modern, né? Que jogou muito tempo Modern aí. Porque ele é basicamente isso. Você vai lá, tipo, sua vez. Você faz um ataque, ou dá uma magia de dano, alguma coisa, e ganha um recurso de graça, né? Sim, sim. Total de graça. Eu tirei um dele com arte diferenciada. Bonito pra caramba. E, cara, eu acho que ele em Limited é... Porra, legal pra caramba. Ele é uma criatura que custa 3, 3, 3 iniciativa. Iniciativa em Limited é uma habilidade muito forte. Eu acho que ele vai jogar em T2. Sabe? Acho que vai jogar em T2. E eu já coloquei ele no meu deck do Prosper, do Commander, que trabalha com cartas que toda vez que você conjura uma carta fora do... De fora do jogo, você cria um tesouro. Então, ele e o Prosper dão a mão e saem pro mundo, né? Boa. Porque é justamente o que você quer. Cara, então essa carta vai tirar a carta... Eu não me espantaria se eu visse essa carta jogando um Modern, de repente, assim, num deck, num Grixis Control, sabe? Pra você ganhar mais vantagem. Eu não me espantaria, não. Sim, sim. Pô, muito bom. Eu curti essa carta também. Ele tem uma parada também que eu acho que alguém comentou, né? Que ele... É bom porque ele também... Ele dá uma ajudada à galera que tá começando o Magic. A jogar Magic, né? Naquele famoso... Aquela famosa ideia, né? De você não sempre conjurar suas mágicas na sua fase principal, né? De você saber trabalhar todo o seu turno. Então, você vai pro combate primeiro, faz o que tem que fazer e aí você conjura suas básicas no pós-combate, né? Talvez... Exatamente. Uma carta aí que agrega bastante. Exatamente. É muito uma carta legal, cara. Ó, Slugurk, mais uma criatura lendária, um Lodo 3-3. Custo 3-3-3 atropelar. Toda vez que um card de terreno for colocado no seu cemitério vindo de qualquer lugar, coloca o marcador mais um mais um nele. Remova três marcadores mais um mais um, devolva-o pra mão do seu dono. E quando ele deixar o campo de batalha, devolva até três cards de terreno no seu cemitério para a sua mão. Cara, eu, sinceramente, não consigo dizer, mas eu vejo o potencial dessa carta ser tão legal, sei lá... Eu tive a mesma reação que você. Eu falei assim, cara, eu não sei no quê, mas essa carta ela fede combo de terreno. Sim, exato. E a gente sabe que em vários formatos, né, comando, demodem, etc e tal, a gente tem algumas opções aí de cards de voltar terreno, de trabalhar, né, sacrificar terreno, voltar terreno do cemitério para o campo e ficar nessa brincadeira e tal. E me parece que esse cara tem um potencial muito grande, porque ele já é um custo 3-3-3 atropelar. Então, quanto mais você vai deixando ele grande, quanto maior ele vai ficando, mais impacto ele vai tendo. Você consegue proteger ele, desde que ele tenha três marcadores. E quando ele volta para a sua mão, você devolve os terrenos para a sua mão. Então, tipo, né, sei lá, mano... É, não sei, cara. Eu estou sentindo que esse cara tem um potencial muito grande. Eu só não sei exatamente aonde, mas ele tem. E em Limited, ele é um pouquinho mais complicado de fazer o setup, porque você não tem Fat Lens. Esse ano da Evolve Wild, só que foi relançada, você não tem Fat Lens. O grande valor dele é em formato que tenham as FETs, né? Se você estourou uma FET, ele já vai ficar 4-4 e tal, né? Mas, mesmo em Limited, você tem coisas que mandam cartas para o Grave e é vindo de qualquer lugar o terreno. Então, tipo... E aí, você tem três marcadores, está meio zicado, volta ele para a mão, né? Volta ele para a mão. Ou mesmo se ele morrer, né, cara? Você devolve três terrenos lá e, pô... É um negocião, cara. É uma puta de uma carta legal, meu. Exato. E agora, o cara, Teferi, Atrasador do Poente. Custo 4, 4 de lealdade. No mais um dele, você escolhe até um artefato, até uma criatura e até um terreno-alvo. Você desvira as permanentes que você controla, né? Que foram escolhidas. E vira as permanentes escolhidas que você não controla. E aí, você ganha dois de vida. Já começa bem, né? O menos dois, você olha três cards do Topo do Grimorio. Coloca um deles na mão e o restante no fundo. É o menos dois para dar um draw, só que um draw que seleciona bem ali. Três do topo, né? E o menos sete, você recebe o emblema com... Desvira todas as permanentes que você controla durante a etapa de desvirar de cada oponente. E você compra um card durante a etapa de compra de cada oponente. Ele basicamente vira uma musa... Você ganha um emblema que você é uma musa nascida de semente. E um, sei lá, um rolling mine, só que só para você, né? Para você. Cara, eu acho assim... O Teferi de M21, ele foi um fiascão, né? Porque a gente olhava para ele, achava que ele era muito foda, mas ele não fazia nada. E a galera deu um hype muito grande nele. A gente tinha o Teferi lá de War of the Spark, que era um bagulho absurdo. Principalmente por causa da innate dele, né? Da habilidade estática. E porque ele custava três manas. E a gente tem o Teferi de cinco manas, que as habilidades são muito fortes. E a gente tem esse daí, pelo menos na minha opinião, um cara que é o meio termo. Sim. Ele não é um Plenizoker que se protege, né? Porque, tipo, você vai virar a criatura do oponente, ela vai desvirar. Não tem nada que proíba ela de desvirar. Ele tem o Selection muito bom, né? O que eu gostei desse cara é, por exemplo, assim. Ele faz salto de curva, né? Vamos supor que você tenha usado um Dork e um... Tipo, três terrenos e um Dork. Você vai pular, né? Curva, já pra curva seis, porque vai desvirar o Dork. Você vai pegar pela habilidade mais um, você vai desvirar o Dork e um terreno. Sim. Então ele vai fazer um salto de curva relevante. Então, pra mim, esse é o típico Plenizoker que eu gostaria de ver sendo feito sempre. Não é um Plenizoker que desequilibra o jogo absurdamente. Ele é muito útil, sabe? Custo 4, que não é aquela coisa quebrada. Pra mim, assim, a Wizards, ela acertou 100% no design desse cara. Porque ele não é quebrado. Ele tem um ult que é muito foda, mas não é tão fácil de chegar, sabe? As habilidades dele são ok, né? O menos dois é um Selection legal. Vai olhar três, escolher uma ou mais um. Você faz várias coisinhas legaizinhas e tal. Gostei bastante desse cara, cara. Sem ser quebrado, é um Plenizoker justão, sabe? Concordo plenamente. Queria ter aberto um dele, inclusive. Próxima carta é uma carta rara, azul e preta. Sugar conhecimento. Mais que instantânea, olha dois cards do topo do Grimorio do oponente alvo. Exila um deles com a face voltada pra baixo e coloque o outro no fundo do Grimorio. Você poderá olhar e jogar o card exilado enquanto ele permanecer exilado e poder gastar mana como se fosse qualquer cor. Basicamente é um... Olha dois do topo, escolhe um e você pode conjurar, né? Que carta maravilhosa, cara. Forte pra caramba, né? Isso é o punidor de Scry. O cara vai dar aquele Scry, mano. Nossa. Forme, né? Fala, ó, Day Storm, botei umas em cima. Deixa eu ver o que você botou aí em cima aí. Agora, eu achei engraçado que essa não é uma carta que tem cara de ser instantânea. Essa é uma carta que tem cara de ser feitiço, né? E eles botaram como instantânea e eu acho que eles deram um up absurdo na carta por causa disso, né? Nossa, porque como eu disse, né? Tipo, o cara acabou de dar um Scry, né? O cara acabou de fazer alguma coisa assim relevante. Ah, voltar pro topo do Grimorio, alguma coisa do tipo. Se você vai lá, não. Já dá aquela quebrada no meio do cara, né, cara? Aham. Tipo, a puta de uma carta sensacional, cara. Eu achei... Essa é uma das cartas muito cara de Dmyr pra mim, assim, sabe? Sim. Tipo, roba, tal, aquele negócio assim. E, cara, ela tem recapitular. E o recapitular de custo baixo, cara. Eu amei essa carta. Nossa, muito boa. Realmente, realmente. Gostei pra caramba também. Ó, a próxima é outra cartinha de Dmyr, só que é o Ludovic Necrogênio. Custo 2, uma azul e uma preta, 2,3. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, tritura uma carta. A gente coloca a carta do topo do Grimório no cemitério. E aí a gente pode pagar X, duas azuis e duas pretas, pra exilar X carta de criatura do seu cemitério e transformar ele. X não pode ser igual a zero e a gente só pode ativar como feitiço. Eu tenho uma máxima, tio. Toda vez que eu leio na carta assim, no final, ative somente como feitiço, eu sei que a carta foi nerfada, tá ligado? A carta poderia ser boa, mas ela provavelmente vai ser ruim. Mas vamos ver... Não, não. Ele se torna uma cópia de um card de criatura exilado com ela. Com exceção de se chamar Olag, bláblábláblábláblá. Seu zumbi lendário, cor azul e preta. Além de suas outras cores e tipos. Coloque em Olag o número de marcadores de mais um, mais um, igual ao número de cards de criatura exilados com ele. É muito texto. Eu não gosto de carta com muito texto. Então, eu vou pedir a sua opinião sobre essa carta. Cara, eu tirei um e fiquei extremamente triste. Olha, eu achei o seguinte, cara, que é muito setup pra pouco retorno. É, concordo. Parece isso. Porque assim, ó, veja bem. Ok, custo 2, 2, 3 é um custo legal. Triturar cartas quando ele entra e quando ele sai. É um negócio legal, né, pra você. Eu não gosto muito disso em Limited. Também não. Porque às vezes você não tem o controle sobre o que vai pro cemitério. Às vezes pode fazer você milar uma bomba, se você não tem retorno pra ela complicado. Aquele remúvel. O remúvel é um recurso extremamente... Você tem que, né, é regrado. Você não pode, tipo, simplesmente sair por aí, né. Então, tem gente que não concorda comigo. Mas eu, pelo menos, se eu estou jogando Limited, eu não gosto desse tipo de criatura. Sim, sim, sim. O maior problema do Ludovic, pra mim, é esse custo insano que você tem que pagar pra ele transformar, cara. Tipo, você tem que pagar 5 pra ele transformar. Aí, é esse X. Você vai, sei lá, exilar uma criatura. Se você não deu sorte de pegar uma criatura muito boa nesse... Ele não vai voltar um bicho tão forte, sabe assim? Ele vai voltar um 5x5. Tá, beleza. Você vai pagar 5 manas pra ter um 5x5 que... Tá, é uma cópia de um bicho que, de repente, você não teve tanto controle. Sabe, tipo assim, eu acho que ele, de repente, pode ser bom, mas ele é tão situacional que eu não vejo tesão nele, sabe? Eu não usaria ele em lugar nenhum, assim, cara. Eu diria, tipo, ah, legal, muito bonito, muito texto, legal a figura, excelente a arte dele, bonita, né? Sim, sim. O baguinho traz o bicho puto esquisito e tal, mas, mano, beleza. Valeu, falou, tá na pasta, se liga. É isso, é isso. Eu concordo. Tô contigo nessa. Ó, o próximo é o Ren Carolus, parece até o parente do Kylo Ren aí do Star Wars. Custo 3, 2, 3 voar em ímpeto. Se uma mágica causaria dano a você ou outra permanente que você controla, previna aquele dano. Se uma mágica causaria dano a um oponente ou uma permanente que o oponente controla, em vez disso ele causa aquela quantidade de dano mais um. Olha aí, hein, choque, choque não, é bolt, raio no T2, é real, hein? Raio no T2 é real. Se juntar o rei com aquele choque novo lá agora, é 3 de dano por uma, mano, hein? Nossa, essa carta, ela é muito boa. E ela é assim, quando eu olhei ela, eu falei assim, cara, essa carta vale muito o teste no humanos do Modern. Caramba! No lugar do Jinete, né, do 3-3, que é voar e ímpeto também. Por quê? Porque o humanos, ele sofre justamente com o removal. Atualmente no Modern, nós temos dois removals mais proeminentes, que é o Fatal Punch, aí não tem muito o que fazer. E tem o outro, que eu não me lembro agora, que ele dá 2 de dano ou ele dá 6 se você tiver Delirium, que agora me fugiu o nome da cabeça, que é de Modern Horizons Nova. Se você tiver esse cara na mesa, você vai proteger toda a sua base. O humanos, ele é aquele negócio, né, ele vai usando taxações, né, ele usa Thalia, ele usa o Madeline Mage, ele vai usando várias coisinhas pra dar uma travada no cara, né, e aí ele vai dando clock enquanto isso. Então, se você conseguir, com alguma carta, que ainda dá clock, né, ele é um 2-3, que tem os lords do humano, que tem potencial de deixar ele maior, se você conseguir proteger toda essa rede aqui, cara, ele fica bem legal. O único probleminha nesse caso é que ele é lendário, né, então aí você colocaria uma ou duas cópias aí, mas eu vejo ele jogando no humanos modern, cara. É uma carta bem legal, mano. Sim, sim. É, e se eu abrir isso aqui no draft, no Arena, eu só vou sorrir, amigo, e ir pra cima deles, é isso. Ela foi a minha promo do kit da... Caraca, tô falando, esse kit aí veio embalado especialmente pra você. Ela veio a promozinha. Ó, Vadrik, Arquimago Astral, outro humano mago lendário, custo 3, uma qualquer azul e vermelha, 1 barra 2. Se não for dia nem noite, quando ele entra e compra pra batalha, vira dia. As mágicas instantâneas e os feitiços que você controla custam X a menos, sendo X o poder de Vadrik. E toda vez que se tornar dia ou noite, coloca o marcador mais um, mais um dele. Mais uma vez, ó, azul e vermelho com essa mecânica de Spellslinger, né, de diminuir custo, enfim. Parece que vai se tornar alguma coisa aí, pelo menos nesse começo aí de metagame, né. É, lembre-se que Strixhaven é T2, ainda não caiu, né, e tem Prismar, que tem várias mágicas que são especialmente feitas pra esse arquétipo, né. Então, assim, de repente, botar um equipamento nele, tem alguns equipamentos de D&D, né, pra aumentar o poder dele, pra conseguir fazer mágicas aí, né, maiores com ele aí, cara. Esse cara, eu achei ele bem legal, cara, bem legal mesmo. Ele, eu já vou tentar colocar ele no meu deck Prismar e do Commander, né, mano. Eu diria um desse, com arte diferente. Meu Deus! Você ganhou quantos kits de pré-release, tio Vilha? Foi só um, foi só um kit. Vem um kit, vem oito raras do kit do tio Vilha. Esse tá fácil aqui, tá na mão já, aqui, vou postar ele por aqui, ó, o Vadrikzinho, ó. Caraca, caraca, tirou onda, hein, sorte, ó. Ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. Então, assim, cara, mano, se você joga de Archecum Spell Slinger em qualquer formato, esse é um cara a se considerar. Sim. Né? A habilidade de transformar em noite e dia, tá, é relevante? É, mas é mais relevante. Eu não acredito que o noite e dia vai sair muito do T2, sabe? Vai ser tipo o Adventure, vai ser muito forte, mas quando você coloca nos formatos eternos ali, Legacy, mesmo histórico e tal, é um pouquinho mais limitado. Pode até ver jogo, mas é mais fringe um pouco, assim, né? Não é tão próximo. Mas, cara, a outra habilidade dele é bacana pra caramba, né, cara? É. Ele me parece ser também uma carta que ele pode entrar muito de sideboard no T2. Você vai, sei lá, jogar contra um deck de lobisomens, lobisomens, se for um deck bom, e aí fica abusando desse negócio de virar dia e noite. Pô, você tem um cara ali que ele vai crescendo constantemente na mesa e diminuindo as suas mágicas, né? Então... Exatamente, exatamente. Isso é por isso que eu acho. E em T2, eu acredito muito que ele, junto com as cartas de suporte de Streaks, tem bastante carta em Kaldheim também. Lembrando que em Kaldheim, o Izet já são os gigantes, que tem bastante dentro do direito. É, verdade. Aqueles danos que dão, os danos que dão atropelar, né? Tipo, se não dá nem criatura, atravessa o dano. Então, fazer um deck que tenha ele, com o suporte dos gigantes ali e tal, cara, eu acho que dá pra montar algo relevante, sim, em T2. Boa, boa. Ó, a próxima carta é o Despertar para Matança. Custo 5 feitiço. Escolha até 2 cards de Criatrova e seu cemitério. Um oponente escolhe um deles. Devolva aquele card para sua mão. Devolva o outro ao campo de batalha sob seu controle. Ele ganha ímpeto. Exílio no início da próxima etapa final. Tem um recapitular 6. Essa mágica, ela tem um custo muito alto, ela tem um poder muito bom, mas eu fico na dúvida se ela não tem um custo muito restritivo para outros formatos, né? Que às vezes são um pouco mais rápidos. Mas tem um potencial, né? Você voltar um bicho do cemitério para o campo de batalha com o ímpeto e outro para a sua mão, tem um potencial aí, né? Eu acho que ela tem dois defeitinhos, essa carta. Um é o oponente que escolhe a criatura. Sim, sim. O outro é exilar a criatura no final do turno. Se ela voltasse para o Grave, ou se você tivesse que sacrificar ela, aí ela seria mais sorte, né? Porque ela tem um recapitular. Então, tipo, se você sacrifica no final do turno, aí depois você conseguisse fazer de novo com o recapitular, ela seria melhor. Então, tipo assim, para mim estragou isso daí. Tipo, oponente, às vezes você, cara, você ter duas criaturas do Grave. Ok, muitas vezes você, se você for fazer um deck, você vai ter que colocar dois tijolos, né, cara? Bota dois tijolos lá, mas é aquela máxima de médica. Quando a escolha é do oponente, a carta já dá aquela nerfada cabulosa, né? Aham. Porque o oponente sempre vai escolher o que for menos pior para ele. Sim. Sim, é verdade. Eu fiquei um pouquinho triste com essa carta, assim, mas, pô, é uma carta. Até no Limited é forte, porque a criatura do Grave, raramente você vai conseguir voltar ela. É, é. Então, ah, foi a bomba lá. Beleza, mano. Aí, foi duas cartas mais ou menos sorte, uma bomba e uma evasão. Beleza. Escolhe aí qual que vai para o campo agora te batendo e a outra vai para a minha mão, né? É. Então, para o Limited isso é bem legal. Perfeito. Ó, vamos de fogo sagrado agora. Custo 2, uma vermelha e uma branca. Instantânea, causa 2 de dano a qualquer alvo e você ganha 2 de vida. E tem recapitular 6. Esse aí é o Lightning Helix, ele nerfado barra bufado? É, é o mini Lightning Helix, né? Aham. Tipo, é... Cara, eu gostei dessa carta. Aham. Eu gostei dessa carta. Eu acho que em T2 ela vai ver jogo. Sim. Tipo, porque, meu, é um removalzinho legal, é um Helixzinho, é o choque, né? Quanto o High Lightning Helix é o raio com o Life Link, esse daí é um choque com o Life Link, né? Porque esse recapitular é aquela coisa que ninguém nunca espera e eventualmente você vai ganhar um jogo com esse recapitular. É verdade. Tá nem lembrando aquela porra que tá lá no grave, você olha assim, nossa, tô com 6 semanas sobrando, aquele late game, ninguém tem carta na mão, olha. Ó, você está aqui, né? Aí você vai dar. Eu gostei muito dessa carta, tipo, é uma incomum bem, bem justa, que tipo, eu não me espantaria de ver ela em nenhum formato, assim, sabe? Tipo, cara, tô jogando um modo, alguém aparece com fogo sagrado, eu vou falar, tá, é estranho, mas não estranharia absurdos, não. Perfeito, boa. Ó, vamos pro próximo aí. Guardiães, Servo da Aurora, custo 3-3-3, Vigilância e Conventículo. No início do combate, se você controla 3 ou mais criaturas com poder diferente, as criaturas que você controla recebem mais 1, mais 0. É uma cor aí, essa combinação de verde com branco, tá trazendo muito esse negócio de Conventículo, né? Tem até o Commander que veio também, teve essa mecânica, né? Sim, sim. É aquilo, né? Toda a parte celésnia de humano Warlock, humano bruxo que saiu, ele tem essa temática do Conventículo com exército, né? Meio parecido com celésnia mesmo, você tem que trabalhar com muito bicho, às vezes você colocar mais tokens, né? Tem carta que faz token e tal, e cara, uma carta dessa, que dá mais 1, mais 0 pra um exército grande, a gente já sabe o estrago que faz, né, mano? Tipo, celésia ensina pra gente que, né, exército quando você bufa, chega uma hora que você vai fazer as contas de dano, dói. Exato. É, eu não, não me parece ser uma carta tão absurda assim, mas eu acho que ela é bem, bem honesta pra um draftzinho, né? Exatamente, você vai, tipo, você vai ter que montar o arquétipo muito certo, né? Tipo, ah, vou tirar ela, você já tem que ter terminado nessa mão, tá? Beleza. O que que é o meu arquétipo aqui? Ah, beleza, são os Warlocks, eu trabalhei um pouquinho com ficha e vou fazer Winnie, né? Aquele, aquele, às vezes você trabalhar com o valor individual dos bichos, você vai tentar trabalhar com o exército, né? Então, é válido, entendeu? É válido. Eu só não sei se, tipo, é, eu não sei se eu gostaria de jogar dessa forma no Limited. Eu prefiro jogar da maneira mais tradicional mesmo, sabe? Também. Tipo, fazer a curva, né, colocar minhas bombinhas, sabe? Com bichos de valor individual melhor, sabe assim? Eu prefiro trabalhar dessa forma, a vez que trabalhar com um monte de bichinho. Concordo. Porque, às vezes, não dá tempo, você tem um monte de bichinho, mas você vai ver, não tem meio que nada, eu não curto muito. Mas, tem quem goste. Exato. Tem quem goste, tem quem consiga abusar disso. Exato. Eu não sei jogar dessa forma. O próximo é outro feitiço raro, preto e branco, irresistível. Devolva o card de criatura-alvo com o valor de mana igual ou inferior a 3 do seu cemitério para o campo de batalha. Ele ganha se essa criatura morreria em vez disso exília. E tem um recapitular 5. Cara, eu acho que essa carta, ela é muito Limited. Aham. Ela é muito Limited. Tipo assim, ela vai pegar aquelas criaturinhas de começo de jogo que você usa para proteger, ou é aquela criatura que tem algum efeito legalzinho, assim e tal, e vai dobrar ela, né? Vai dobrar, vai triplicar, porque tem recapitular. Só que também, eu vejo isso, apesar que tem cartas no Modern atualmente melhor, essa carta, ela de repente poderia até ver jogo no Modern, porque hoje Modern é tudo sobre criaturas, na verdade, tudo sobre permanentes com custo menor do que 3, né? Então, eu não estranharia também ver isso aqui jogando Modern, não. Mas eu usaria essa carta relativamente numa boa, num Limited, assim, sabe? Tipo, ah, mano... É uma recursão, né? É uma recursão, ela vai transformar, tipo... Ela vai criar, na pior das hipóteses, vários bloqueadorzinhos, assim, sabe? Aham. Ah, perdi um, beleza. Esses bichinhos que já são meio descartáveis, assim, ó. Tipo, o bicho entra, compra uma carta. O bicho entra e faz alguma coisinha. Beleza, eu botei ele de novo, né? Sim, sim. Então, não é ruim, não. Acho legal a cartinha. Boa, boa. É... Trepadeira Raiz Espiral, custo 2, 2, 2. Vira adicionar uma mana de qualquer cor. É... Vira adicionar duas manas de uma cor à sua escolha. Gaste somente para conjurar mágica de seu cemitério. E paga uma azul e uma verde vira, exila ela e devolva o card com um recapitular que você possui de cemitério para a sua mão. É duas coisas aqui, né? É uma ótima correção de cor. Se você estiver jogando, de repente, verde, azul e uma terceira cor, né? Ela é muito boa. E claramente voltada para um arquétipo aí de recapitular, né? Pelas habilidades dela. É... A curiosidade dessa carta é que é o seguinte. Em Magic tem pouquíssimas cartas que pegam cartas do exílio. Eu tava contando, eu acredito que são só três contando com ela. Caraca. É, é o Card Great Creator, né? Que pega artefato só. Tem uma carta chamada Pool from Eternity, que pega a carta do exílio e joga para o grave. Pode ser que tenha mais alguma, mas são pouquíssimas, pouquíssimas. E essa devolve para a mão, o que é algo bem relevante, cara. Tudo bem, é a carta com recapitular. Mas, poxa, se você estiver jogando nos arquétipos de recapitular aí, essa carta pode ser um negócio, né? Tem um comandante. Como é que é o nome daquele comandante? Um comandante... Eu não lembro qual comandante que é que trabalha com recapitular, mas eu acho que não. Ah, eu acho que é o Cevini. É, mas o Cevini não tem... Não tem verde, é. Não tem verde. Seria uma ótima carta para o Cevini. É, então. Então, assim, mas... Cara, de qualquer forma, eu acho que para a Limit ele é bem legal e de repente ele roda até dois, sabe? Tipo, o cara fez ali alguma coisa com recapitular e tal. Ele dá mana, né, cara? E, tipo, ele acelera duas manas para uma mágica do cemitério, né? É algo relevante. Sim. Né? Então, eu acho que ele consegue ver um T2zinho aí. Se ele fizer um commander de recapitular, né, cara? Tipo, o Muldrota. Porra, o Muldrota. Né? O Muldrota não tem as cores dele. Tem? Pera aí. Tem, tem. Tem, né? É azul, verde e preto. É, então. Aí, o Muldrota, esse cara é meio presença obrigatória, né? Aham. É isso, é isso. É, a próxima é o Carnissal Pardo. Custo 4, 4, 3. Zumbi, urso. Para a galera que gosta da tribo de zumbi e de urso. Olha aí. Duas tribos numa só. Atropelar. Quando ele entra em campo de batalha, você coloca o marcador mais um, mais um. Para cada criatura que... Ele entra com o marcador mais um, mais um. Para cada criatura que morreu nesse turno. Então, tem um potencial ali de você, de repente, você dar um porradão, fazer ele pós-combate aí e voltar. E entrar grande, né? E... Em Murcha Flor tem um Mass Removal, que ele mata todas as criaturas de custo 2 ou menos. E você adiciona a mana verde e preta, igual o número de criaturas que morreram. Na hora que eu olhei esse cara e falei, mano, é o cara para voltar depois disso, sabe? Assim, você usa esse Mass Removal, mata tudo da mesa, volta com ele, sei lá, 8, 8, 9, 9. Não tem doisão mesmo, assim. Você faz os bichinhos pequenininhos no começo ali e tal. Depois você dá o Mass Removal para a galera mesmo, assim, mata pelo menos umas duas, três criaturas. Já volta ele na curva 4, saltando lá em cima, né? Se não tiver Removal para ele. Em Limited é um cara bem legal, né, cara? Você faz ele, tipo, na curva 6. Você dá o Removal de custo 2 em alguém, ele já vai entrar 5 ou 4 a atropelar. Pô, é só bomba. É isso, é isso. Próximo é Fúria da Aliagem Macabra. Custo 3, uma qualquer, uma verde e uma vermelha, feitiço. Destrua o Artefato, Encantamento ou Terreno-Alvo. Já começa a entrar com esse bagulho de destruir terreno, já acho errado. Se um terreno foi destruído dessa forma, seu controlador pode procurar no próprio Grimório até dois cards de terreno, coloca-os no campo de batalha virados e depois embaralhar. Caso contrário, o controlador da Permanente pode procurar no próprio Grimório um card de terreno base, colocá-lo no campo de batalha virado e depois embaralhar. É impressão minha ou isso aqui é, tipo, um ramp? Pode ser um ramp também, né? Na verdade, vai ser um ramp, né? Eu leio essa carta da seguinte forma. Destruir o Artefato e Encantamento. Aham, ponto. Ok. Conta, tipo Path of Exile. Se você mata a criatura e o cara pega um terreno, beleza. Você vai destruir o Encantamento e o Artefato, né? Ou, cara, você destruiu o terreno muito problemático, tipo, tá jogando contra Tron, beleza. Ou você vai usar pra rampar, cara. Você vai usar isso aí pra rampar, cara. Falar, não tem utilidade pra isso agora, tá? Três, mano, a rampa aqui, ó. É um Kodama, se liga, destruiu um terreno, tá? Vou roubar um, mas beleza. É, é isso. Ainda tem um recapitularzinho depois, né? Eu gostei, eu gostei. Eu também gostei, achei legal. Você rampa no começo e depois destrói um Artefato e Encantamento, enfim. Legal, eu gostei, eu gostei. Ah, eu gostei bastante. A próxima é uma criatura lendária horror, o Velho Dedos de Palito. Custo X, uma preta e uma verde e o poder e resistência dele é estrelinha, estrelinha. Quando você conjura essa mágica, revela a card do topo do gremório até revelar X card de criatura. Coloque todos os cards de criatura revelados dessa forma em seu cemitério e os demais no fundo do seu gremório em ordem aleatória. O poder e resistência dele são ambos iguais no número de cards de criatura no cemitério. Eu já vou falar, eu não sei onde que esse cara pode ver jogo, eu só sei que no Ilimitado eu não usaria esse cara de jeito algum. Eu também não. Porque aquilo que eu te falei, né, cara, criatura em Ilimitado é um recurso, cara, muito, muito regradinho, né, mano? É praticamente a única maneira que você tem de matar alguém, né, cara? Tirando gênios como o nosso digníssimo finado Manowar que ganhava milando o cara, fazendo os rolês absurdos, a maioria das pessoas normais ganham batendo, né? Então quando você dá, eu vou pagar, eu só imagino ele numa situação tipo assim, mais pra frente um pouco, você pagar duas manas e já tem criatura no grave e ele vai entrar 3, 3, 4, 4. Mas ele não tem evasão, ele não tem nada e tipo, eu não estou disposto a pagar esse X e arriscar mandar minha bomba pro grave. É isso, perfeito, perfeito. Então assim, eu, Ilimitado eu não usaria ele. Agora, em outros formatos de reanimator, alguma coisa assim, aí dá pra outro, né, você quer mandar uma galera, ele acaba virando um enaber de reanimator, né? Você junta bastante mana, manda um monte lá, torce pro bicho reanimado ir pra ele lá e beleza, né? Tipo, eu tenho um Commander de Catril mesmo, eu provavelmente considero colocar ele, né? Fiz 6 manas aqui, ó, pra 4, revelo 4, ponho 4 criaturas, é justamente o que eu quero é criatura, eu só tenho trolha no meu deck. Então ele vai ser muito bem-vindo, mas em Limitado, não. Limitado eu não gostaria dele, não. Boa, boa. Ó, próxima cartinha é querendo mais, feitiço de custo 2, preto e vermelho, cria uma ficha de criatura vampiro, ó, vampiro preto. Vampiro preto e vermelho 3, vão com atropelar, vínculo com a vida e ímpeto, sacrifique-se, sacrifique-se no início da próxima etapa final e recapitular. Cara, eu assim, eu achei um pouco errado essa carta, você botar um bicho com atropelar, vínculo com a vida e ímpeto, sendo um vampiro, meu amigo. Meu Deus, não, tá, sei lá, tá tudo errado, enfim. Mas o... Eu tento ouvir desse cara aqui, ó. Sério, o que eu achei mais legal é que você sacrifica no início da próxima etapa final, então você pode pagar 2, fazer um bicho 3-1 e ainda utilizar esse token pra fazer algum tipo de mecânica de sacrifício, entendeu, pra ganhar vantagem, gerar valor em cima disso. É muito boa essa carta, tipo, ela, se o cara às vezes tá... É, duas manas, duas manas, às vezes o cara não começou ainda a se acertar, ficou virando meio que um Lightning Helix, né, preto. Bicho, botei, ganhei 3, levou 3, eu ganhei 3, sabe. Então, assim, e tem o recapitular, cara, eu achei essa carta muito insana, apesar dela, foi o que você falou, ela é esquisita pra caramba, né. Exato, é esquisita, mas eu gostei da carta, cara. Eu também, eu gostei bastante. Ó, vamos pra próxima aí, remendo de cadáver, custo 2, é, uma azul e uma preta instantânea. Como custo adicional pra coisa dessa carta, você sacrifica qualquer número de criaturas. Olha aí, o que eu falei, o negócio de enabler aí com fichas, né. Cria uma ficha de criaturas zumbi azul e preta, XX com ameaçado, sendo X o total de poder das criaturas sacrificadas. E tem, recapitular, 5. Então, a minha coisa mais legal dessa carta é justamente o fato dela ser instantânea. Essa eu usaria Inlimited. Sim. Porque ela, ela meio que é aquela coisa, o cara, você tá lá com seus bichos normais, você deixa as suas duas maninhas abertas ali. Cara, ah, vou matar, dar o removo nesse seu bicho. Tá, em resposta, eu sacrifico ele, entendeu? Remendo de cadáver e beleza. É isso, é isso. Você tá com o bicho, tá, 4, 4, 3, 3, 3, aí o cara vai matar você. Tá bom, então eu sacrifico esse bicho 4, 4 pra botar outro bicho 4, 4 no lugar dele. É, tipo, e essa carta é muito legal de usar Inlimited, né. E tem recapitular ainda, tipo, você vai fazer meio que isso duas vezes. Sim. E aí também tem que negócio, né, tem muita ficha de Decay e de tal, né. Tem, tem esses, esses, esses zumbis que são meio ruins, assim, tal. Beleza, cara, sacrifico 3, 4 zumbizinhos com Decay aí que não vai fazer porra nenhuma. Faço um zumbi decente que não morre, né. Exato. Perfeito, é isso. Vamos pra frente que agora tem uma cartinha aqui que, cara, eu sei que você abriu também e eu queria muito abrir. É a Liesa Arcanjo Esquecido. E se uma criatura que um oponente controla morreria em vez de Cecilia. Cara, eu acho essa carta absurda. Eu acho que ela é absurda, no Limitado ela é absurda. Ela é muito boa pra Commander. Eu acho que ela tem potencial de ver jogo, talvez, no T2 também. Eu amei essa carta. Ela é absurda. Ela lembra muito a mecânica do Teus Atreus, né. Que, tipo, também volta e tal. Só que o Atreus, ele tem a condicional de você poder deixar essa volta. Então, isso faz, cara, faz todas as trocas do T2 e do Limited serem ruins pro seu oponente, né. Porque, tipo, você bate e, ah, morreu, beleza. Você levou alguém junto, volta pra minha mão, bate no próximo turno achando saco, né, cara. Se ela continuar na mesa, cara, é impossível de você conseguir, do do oponente conseguir fazer um atrito legal, né, meu. Então, tipo, o Limited de T2, cara, é bem babaca. E, velho, a criatura que o oponente morrer exilou, acabou, né, cara. Não tem Disturbe mais, sabe. Não tem, não tem, exato. Ela é muito forte, cara. É, é. Morreu, morreu. GG. E 4, 5 por 5 manas voar em vínculo com a vida, cara. Exato. Tipo, sem o resto, se você só lê isso aí, ó. Se você só lesse, 5 manas, 4 ou 5, voar em vínculo com a vida, ela já seria forte pra Limited. Aham, exato, exatamente. Próxima carta é a colheita da Invocadora de Carnessais. Custo 2, uma preta e uma verde feitiço. Crie X criaturas de zumbi preto, 2 barratões com 1 decomposto, sendo X metade do número de carne de criatura em seu cemitério arredondada pra cima. E recapitular. É uma carta rara essa. Cara, eu peguei tanto ranço desses zumbis como é um decomposto, cara. Porque, meu, é assim, é uma desvantagem muito grande, sabe? Mas naquela, aquilo que eu te falei, tipo, tem decks que vão poder se aproveitar, né? Tipo, aquela carta que a gente acabou de ler ali, sacrificar criaturas pra fazer bicho. Então, esses bichos vão ser aquilo. Eventualmente, você vai atacar um monte com ele, né? O André revelou o spoiler que tira essa desvantagem desses zumbis, né? Aham. Mas, assim, cara, é que o custo da carta é muito baixo, né? Vamos supor que você tenha, sei lá, 5 bichos no Grave, você vai fazer 2 cichas de zumbis. Já é negócio. É, sim, sim. Já é negócio. Tem recapitular. Recapitular, então, lá no late game você vai ter mais bichos e tal. Eu gostei da carta, mas eu não super amei, não, porque eu peguei ranço dos zumbis ruins. Olha, eu li um detalhe aqui dessa carta que é interessante. Eu não sei se eu tô errado, me ajuda. É, número de card de criaturas em seu cemitério arredondada pra cima. Então, se tem 5, metade de 5 é 2,5. Arredondada pra cima é 3. Então, custa o 2 pra botar, né? É. Aí o papo já fica melhorzinho, né? Em 3 criaturas você já bota 2. Bota 2, exato. 3 criaturas do Grave é fácil de você ter. Exato. Ó, eu não sei. É mais uma carta que eu fico com aquele ponto de interrogação na cabeça, mas que eu vejo que pode ver jogo. Talvez em um limitado, talvez em um tendo, eu não sei. Mas pode ver jogo, mas eu não botaria minha mão no fogo por ela. É, não, meu ranço é gratuito total quando a carta não decomposta, tá? Muito bom. Ó, a próxima carta, meu Deus, a arte dessa carta é incrível. Pega a carne, custa o 2, uma branca e uma preta, 2, 2. É um humano assassino que tem uma cara de boi, uma máscara de boi, não sei o que porra é essa. Uma cabeça de boi no lugar que ela é cabeça. Toda vez que você sacrifica outra criatura, você ganha um ponto de vida e usa a vida em seu 1. E aí você tem o Paga 1, sacrifica outra criatura, ele recebe mais 2 ou mais 12 até o final do turno. Mas é uma carta que pode jogar bem com esses tokens aí, né? Exato. Eu acho que em Limited esse cara é insano, insano, insano. Aham. Porque você vai sempre estar ganhando vida, né? Tipo, você fez, vamos supor que você fez num turno passado, o DK, deixou ele paradinho. Aí você vai atacar com esse cara, você consegue deixar ele muito grande por custo muito pequeno, né? E você vai estar sempre fazendo selection no seu deck pra você comprar a mana certa, ou comprar uma criatura certa. Esse Scry 1 é muito relevante. E principalmente tem bastante... tem aquele bichinho que faz todo turno, ele faz, né? Um zumbi com decomposto, você conseguir colocar os dois da mesma cheia, é a Nossa Senhora. Bagulho muito louco. Eu acho que essa criatura... Eu acho que pra arquétipo de zumbi, essa criatura vai ser bem relevante. Boa. Boa. A próxima é o feitiço de custo 5, o renascimento do cemitério do terror. Custo 1 a menos pra ser congelado pra cada criatura que morreu nesse turno. Você devolve o card criatura-alvo de seu cemitério para o campo de batalha. Recapitular 7. É, é aquilo, né, cara. Você vai lá, você mesmo dá o Maze Removal na galera e já volta um bicho legal seu, né? Pelo custo mais baixo possível, né? Aham. Duas manas à volta, o cara que morreu aqui, né? É. Eu achei muito boa. Eu achei o design dessa carta muito legal. Sim. Porque mesmo com o Recapitular, você imagina uma partida de Commander, assim, que você deu isso lá pra frente, né, cara? Você deu o Maze Removal, sobrou duas maninhas, porque morreu cinco criaturas, você volta um bicho seu. Cara, achei insana essa carta, achei ela linda. Boa, boa, concordo. Essa próxima aqui é engraçada, hein? Contraparte coaxante. É um sapo em cima de um pássaro, sei lá que porra é essa. Custo 3 feitiço. Cria uma ficha que seja uma cópia da criatura não-sapo-alvo, com exceção de ser um sapo verde, 1 barra 1, com Recapitular 5. Puxa vida, né? 1 barra 1 quebrou as pernas, mas é engraçada, né? É, eu vejo essa carta que ela tem um certo potencial de, principalmente com decks que tem criaturas que entram em campo de batalha e fazem alguma coisa, né? Sim. Sim, porque o custo é muito baixo, né, de fazer. É, exato. Tem o Recapitular. É um clone baixinho. Mas esse, eu achei engraçado a figura, cara. A arte é muito engraçada. É, exato. Muito bom. É isso. Vamos pra próxima. Cura pela fé. Custo 2, uma branca e uma azul, instantânea. Você ganha 2 pontos de vida, compra 2 cards e depois descarta 2 cards. E tem Recapitular 3. Pois se descartar os 2 cards, você compra triste, né? Podia ser comprar 2 e descartar 1, pelo menos, né? Enfim. Cara, mas assim, tem aquele Geskai do histórico, que eu acho que essa carta vai entrar como uma luva. Qual? Eu não lembro. É, na verdade ele é Izet, mas dá pra fazer Geskai. Que é aquele 1 que manda o Magma Opus pro Grave. Ah, nossa. Nossa, nossa. Eu odeio esse deck, mano. Eu odeio esse deck. Essa carta vai entrar como uma luva, né, cara? Vai ganhar o 2 de vidinha, vai fazer uma puta de um Selection. De repente, ah, não quero fazer o tesouro do Magma Opus. Eu quero. Mando ele direto, já aproveitando aqui, né, mano? Eu acho que tem Recapitular. Porque ele dá Selection, né, cara? Sim, sim. Ainda que de pôr o Selection como instantânea é absurdo, né, mano? Sim, sim. Eu tô vendo essa carta jogando histórico pra cacete. Boa. Ó, a próxima, eu acho mais uma carta de nome incrível, Socialite Vampira. É a Narcisa Tamborideg de Nistrade. Total. Essa poucos vão entender, só os mais velhos. Custo 2, uma preta e uma vermelha. 2-2, ameaçar. Quando ela entra em campo de batalha, se o oponente tiver perdido ponto de vida nesse turno, coloca o marcador mais um, mais um em cada outro vampiro que você controla. E contanto que o oponente tenha perdido ponto de vida nesse turno, cada outro vampiro que você controla entra em campo de batalha com o marcador mais um, mais um adicional. Cara, eu achei essa carta absurda. Se você tem tribal de vampiro, não importa o formato que você joga, você vai ter que ter essa carta. Tem que ter essa carta. Sim. Ponto, é isso. Entendeu? A não ser que você esteja jogando de monoblack vampiros, mas assim. Cara, essa carta é só insana. Ela lembra muito o Lorde de Humanos, né, que é o Tenente de Thalia. Também faz algo parecido, né? Aham. E tipo, é um Lorde, só que é aquele Lorde Plus, porque ele deixa o marcador. Mesmo se ele morrer eventualmente depois, os marcadores que ele já colocou ficam, né, cara? Então, cara, essa carta pra mim, ela é babaca pra caramba. Você tem que ter o setupzinho, você tem que fazer o oponente perder vida, mas porra, ela é insana. É, galera do, galera do Markov aí deve tá feliz pra caramba. Nossa, as cores do Markov, né, cara? Tipo, é difícil você fazer alguém perder a vida com os Markov fazendo vampiro, né? O cara respirou, saiu um vampiro. Ó, infusão arcana, custo 2, uma vermelha e uma azul, mais instantânea. Olhe 4 cards do topo do seu grimório, você pode revelar um card de mais instantânea ou feitiço e colocar na sua mão. Coloque o restante do fundo em ordem aleatória com um recapitular 5. Selection bem legal também. Tem uma carta muito parecida com essa que joga, que é o Peer Through Depth, se eu não me engano, que ela olha 5 e bota um instantâneo feitiço na mão. Essa daí, ela diminui uma, mas ela dá o recapitular. Então, cara, é uma carta que eu acho linda nesses Spearslingers também, né? Faz no passo isso daí pra pegar uma carta específica. Que eu achei bem legal ela. Boa. Cara, eu particularmente odeio... Agora um parênteses. Eu particularmente odeio jogar com esse tipo de arquétipo vermelho, azul no draft, porque eu me considero um jogador um pouco ruim na montagem desses decks. Mas eu tô com uma curiosidade de conseguir montar um deck vermelho e azul, Spearslinger, porque eu tô achando que tem tanta coisa bacana nessa coleção, que eu provavelmente vou tentar forçar em algum draft que eu for jogar de listrar de um azul e vermelho, cara. Eu sou bem ruim em jogar reativamente em draft. Sim, sim. Tem que ser muito bom pra jogar. Exato. Porque essa carta é mais reativa. Você vai jogar lá no passe e tal, né? Você vai ter que... Eu não sei jogar assim em draft. Exatamente. O negócio de draft é criaturinha mesmo ali e tal, né? É a maneira mais segura de se jogar, mas tem uns caras que jogam e mandam bem pra caramba. Exatamente. Esse é meu problema. Mas vamos lá. Skaab das lâminas estruturadas. Custo 2, uma preta e uma azul. 2 barra 3. Os outros zumbis que você controla recebem mais 1 mais 0. Direto ao ponto, né? Um lordzinho, né? Não dá defesa, mas dá mais 1 mais 0. Ele é 2 manas 2, 3, que ele já salta a curva aí, né? E de zumbi você vai pra esse cara. Ponto. Não tem nem que discutir. Exato, exato. Não tem que discutir. Fora que é até meio irrelevante nessas condições dessa coleção. Os zumbis, as fichas de zumbis, né? Você quando ataca tem que sacrificar ela. Então você não tá suportando muito com a defesa. Você quer chulapar, né? Exatamente. Então é só isso, cara. Tá jogando no zumbi? Opa, bota esse cara. Quanto mais, melhor. Boa. Ó, naturalista de Kessig. Custo 2, 2, 2. Uma vermelha e uma verde. Toda vez que ele ataca, adiciona uma vermelha ou uma verde. Até o final do turno você não perde essa mana quando as etapas terminam de fase. E quando vira noite, o amigo aqui vira um 3-3, que dá mais um mais um pros outros lobos e lobisomens. E toda vez que ele atacar, também você adiciona uma mana verde ou vermelha. Eu particularmente, por essa carta ser uma carta incomum, eu achei essa carta muito boa. Muito boa. É Lorde de Lobisomens com custo 2, né, cara? Não tem muito o que dizer, né? Fez virar noite, ele dá mais um mais um pros lobisomens. Lobisomens não tem tantos lords, acho que são poucos lords e de custo baixo ainda, né? E a habilidade de dar mana é só mais um plus, né? Apesar dele não ter um corpo relevante, porque ele ou ele é 2-2 ou ele é 3-3. Cara, o fato dele ser Lorde 2-2 já compensa tudo nele, né, meu? Transforma ele e vai ser feliz, deixa os lobisomens fortes. É isso, perfeito. Vamos pro zelador de cemitério devotado. Pusto 2, uma azul e uma branca, 2-1. Quando ele entra em campo de batalha, tritura 2k, ou seja, coloca 2k de topo do Grimorio direto do cemitério. E toda vez que você conjurar uma mágica de seu cemitério, vire a criatura alvo que você não controla. E aí ele tem o perturbar 3, que aí ele volta um 3-1 voar, que só pode bloquear criaturas com voar. E aí? Acho que é a criatura de limited. É. Pra mim, assim, a maioria das criaturas com perturbar, elas são legais no limited porque elas são 2 bichos. Aham. Sabe, tipo, é um 2-1 por 2, ok, beleza. Ele vai entrar ali, você vai triturar. Como eu disse, eu não sou um cara que amo isso, no triturar obrigatório, tá? Mas ok, né? A habilidade de você conjurar uma mágica no cemitério, virar criatura que você não controla, é bem situacional. Mas sendo dois bichos, né, cara? Depois ele vira um voador decentinho, né? É um 3-1 ali. Eu acho ele aqui, tipo, não sei se eu usaria porque eu me sinto desconfortável com esse milling... Selfie mill, né? É, tipo, vou dar um selfie mill aqui, descer, olha e fala, puta, foi a bomba, mano. Foi o terreno que eu precisava, sabe? Eu gosto muito dessa sensação de, tipo, meio sorte. Mas aquilo, se você fez um deck bem montadinho, você acaba meio que deixando isso de lado, né? Você vai mitigar essa desvantagem, entre aspas, né? E depois que ele mostra, você bota ele na frente de qualquer bicho, o custo 3 pra você fazer o voadorzinho é o decente. Eu achei ele legal. Bem ok, bem ok. A próxima é o rito de harmonia, custo 2, uma verde e uma branca, mais que instantânea. Toda vez que uma criatura ou um encantamento entrar no campo de batalha sob seu controle nesse turno, compre um card. E tem um recapitular 4. Eu não entendi... Não, eu entendi mais ou menos. Ter a... Ser mais instantânea pode ser relevante no aspecto de, de repente, você for criar fichas, alguma habilidade desencadeada for criar fichas pra você, né? Você faz em resposta e você pode comprar cartas. Eu acho que tem um potencial essa carta. Eu tirei duas dessas e, tipo assim... Sabe quando você olha pra ela e fala assim... Cara, eu sei que ela pode ver algum jogo, mas eu particularmente tenho certeza que não vou usar em lugar nenhum. Tipo, eu tirei uma normal e uma foil, né? Nossa. Sim, cara. É bem isso que tu falou, né? A gente tem aí algumas cartas que são fortes, né? Tem o Glimpse of Nature, que é basicamente esse efeito, né? Quando entra criatura, você compra uma carta. Tem o... Tem mais cartas. Tem uma Simic também que faz algo parecido. Então, são cartas que historicamente são fortes, né? Ela é... Teve um inscrito meu que até me falou assim... Olha, cara, ela pode ser uma Enchantress de um turno, né? Porque ela vale pra encantamento também, né? Entrar em encantamento, alguma coisa. Buscou encantamento e tal. É interessante assim, cara. Mas sabe quando você não se anima com a carta porque você não consegue encaixar ela em nenhum deck? Então, tipo, eu fiquei... Ah, tem um potencial. Eu queria ter. Não. Aí eu tiro duas. É isso. Eu vou resumir exatamente nisso. É uma carta que você olha e fala... Pô, legal, mas eu não quero abrir isso no meu booster. Seja no meu booster físico, seja no meu draft. Eu não quero abrir isso no meu booster. Não, entendeu? Tipo, deixa pros combeiros ter isso de vez em quando. Fazer alguma coisa. Eu não quero abrir isso no meu booster. E eu abri duas. Ai, que beleza. É isso. Ó. O próximo aí é o Tovolar. Soberano medonho. Custo três. Uma qualquer. Uma verde. Uma vermelha. Três barra três. Toda vez que um lobo ou lobisomem que você controla causa dano de combate ao jogador, compre o card. No início da sua manutenção, se você controlar três ou mais lobos ou lobisomens, torna-se noite. Depois, transforme qualquer número de humanos e lobisomens que você controla. Então, ele não necessariamente precisa daquele esqueminha, né? Se você tiver três ou mais lobos e ou lobisomens, você já transforma. E aí ele vira o quatro quatro aqui. Toda vez que o lobo ou lobisomem causa dano de combate a um jogador, você compra uma carta, paga x uma verde e uma vermelha, o lobo ou lobisomem alvo ganha mais x mais elo e atropelar. Eu acho que esse cara aí talvez seja o maior payoff do deck de lobisomens, né? Ele é simplesmente obrigatório e eu achei ele um primor de design. Porque é o seguinte, eles mudaram drasticamente como funciona. Não drasticamente, mas mudaram bem como funciona a mecânica de lobisomem. E, na verdade, esse noite e dia não serve para os lobisomens antigos. Sim, né? Então, ficou um negócio meio tipo, puxa vida, né? E agora? Como é que a gente vai fazer algo para juntar as duas coisas? Então, o Tovolar, ele é um comandante, porque era o que o pessoal, os fãs de lobisomem, né? Mais queriam na vida, que era um comandante decente para lobisomem. O Tovolar, ele é o mais próximo disso, apesar dele ter um defeitinho, que já vou chegar nele. Mas é aquilo, ele conversa com os lobisomens atuais, porque ele transforma em noite e dia, né? E aí, é, depois transforma em qualquer número de humanos lobisomens. Ou seja, ele ainda trabalha com os antigos, transformando os antigos, não importa a condição, né? E eu achei isso sensacional, um design bem bacana. E quando ele vira o lobisomão, aí ele fica insano, né? Porque você tem um banho de card advent, e ainda por cima, é um belo de um cara que dá um super bônus atropelante, né? Na galera aí, né? Então, eu... Sim, você vai montar deck de lobisomem, você tem que ter ele, pronto. É esse o fato, né? É isso, exatamente. Mas qual que era o probleminha dele, que você ia falar? Ele não é três cores. Ele devia ser Naya. Se ele fosse Naya, a galera de lobisomem, aí ia ser... Amamos de vez. Ou Naya ou Jund, né? Porque também tem os lobisomens. Tipo, ele ser mais cores, pra galera de commander, tá? Tipo, Gru, você ainda limitou alguns lobisomens ali que são legais e não dá pra ter, né? O único probleminha é esse. Mas, longe de mim reclamar, né? Longe, eu acho que acabaria a galera que tem lobisomem, longe da galera reclamar, porque ele é um excelente comandante. Sim, perfeito. Ó, a próxima carta também, eu diria que também dá uma excelente comandante. Inclusive, se você comprou seu deck pré-montado aí de... De Nistrad, né? O GW, eu sugeriria fortemente você botar a cigarda de comandante nesse deck. Ela custa o 4-4-4 voar, atropelar e dar mais um, mais um, pra os humanos que você controla. E no conventículo, toda vez que ela atacar, se você controlar três ou mais criaturas com poder diferente, você olha cinco cards de topo de sobremório, pode revelar um card de humano, colocar na sua mão o restante no fundo do sobremório em ordem aleatória. Não precisa nem falar... Não precisa nem falar que essa carta é uma bomba no limitado, se você abre ela no seu primeiro booster e você pega ela e monta um GW humanos. Eu acredito que ela tem esse potencial. Eu quero montar um Brawl pra ela no Arena já, já quero montar. Acho que é uma ótima cartinha pra você também, talvez, pensar num deck commander e tal, de humanos aí pra ela. E, mano, não sei, talvez ela veja jogo no T2, sei lá. Eu acho que... Assim, cara, eu acho que o arquétipo tá pronto, né? A Wizards deu várias ferramentas. Aí a função tua é dar uma... Você quer uma funchada lá em Caldheim, dar uma funchada em Strix ali, né? Procurar coisas que deem suporte pra essas cores e montar o negócio, né? Achar os humanos, tem bastante humano aqui a colar e montar. Eu acho que... Não sei se vai ser tier, né? É muito cedo pra dizer ainda. O pessoal tá começando a estudar agora, né? As interações. A coleção saiu na gravação desse vídeo hoje, né? A coleção saiu pro Arena, então, tipo, não dá pra falar ainda não. Tem que ver jogo. Mas aquilo que tu falou, cara. Pré-montado de commander, por mais que eu tenha gostado da comandante que tá lá, a Cigarda é muito melhor. Exatamente. É isso. Ó, vamos pra próxima aí. É a iteração galvânica, custo 2, uma vermelha e uma azul. Mais de Tantânia. Quando você conjurar sua próxima mágica de Tantânia e o Fetiço nesse turno, copia aquela mágica que você pode escolher novos alvos e tem recapitular 3. Maravilhosa, né? Caraca, eu achei. Que malzante que tá acontecendo aí? Olha, tem tanto Planeswalker nessa coleção, assim, nessa coleção não como carta, né? Mas tantos Planeswalkers aparecendo em Nistrad aí que eu não faço a melhor ideia do que eles tão fazendo que eu nem estranharia o Raul Zarek aí. É, cara, essa carta é uma carta total Wizzet, né, de Spell Slinger, que a gente já falou que a Wizards fez uma força de colocar umas cartas desse tipo aí, né, no limite de, tipo, eu tenho quase certeza que vai dar pra jogar com isso no T2, sabe? Porque tamo aí com o Strixhaven aí, com o Prismari, que tinha mais ou menos a mesma temática, se elas juntar as duas coisas, eu acho que sai um carnavalzinho legal aí, cara. E, mano, essa é uma das várias cartas que faz cópia que todo comandeiro Spell Slinger tem e ama, né? É isso. Vou fazer um turno extra, vou copiar aqui, né, seu... Aí é foda. Tem que ir com o recapitular ainda, poxa? Não, não, aí é foda. Volta a Lutre. Nossa. Ó, a próxima carta aí, uma das primeiras que foi spoilada aí, né, Arlinha, Esperança da Matilha, custa o 4, 4 de Lealdade, 4 de Lealdade. O mais um dela, até seu próximo turno, você pode conjurar mágica de criatura como se tivesse lampejo e cada criatura que você controla entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um adicional. O menos três, você cria duas fichas de lobo 2-2, pra proteger bem ela, né? E aí, se vira noite, você ganha o mais dois, adiciona uma mana verde, uma mana vermelha, e o zero, até o final do turno, ela se torna um lobisomem 5-5 com atropelar indestrutível e ímpeto. É, basicamente, ela virou pro Guido e falou assim, Guido, eu aprendi. Caralho. Então, potencialmente, se for noite, a gente pode pagar 4 pra ter um bicho 5-5 com a indestrutível e atropelar em ímpeto. É. Meu Deus. Basicamente isso. Ela já vai entrar batendo e batendo forte. Meu Deus. Então, ela é uma bombinha, hein? Em Limited, cara, Limited Planet Soccer é tradicionalmente muito forte. Sim, sim. É. O mais um dela já vai fazer com que, cara, mesmo que você não baixe como ímpeto, o que já é muito relevante, você não quer não, não quer atacar. Vai dar mais um, mais um, cara. Sim, sim. Tipo, basta com um lampejo, aliás, né? É. Não com ímpeto, com um lampejo. E, tipo, cara, é muito relevante, mano, você dar o marcador mais um, mais um, de graça total, assim, né? E é todas, né? Sim, sim. Então, você faz esse mais aí, baixa dois bichinhos de custo um, que seria ruinzinho, você já faz uma diferença. Sim. E esse menos três, cara, por mais que quase exaura ela, né? É. É. Dois bichos, cara. É dois, mano. É dois corpos, cara. Sim. E do outro lado, você dá mais dois, né? Então, pra adicionar uma verde e uma vermelha, cara, você dá um rampe absurdo. Cara, eu achei ali muito forte, muito. Acho que tem muita chance de ver jogo no T2 e no limitado isso aqui é roubado, é absurdo. Sim, sim. Tem um deck Pioneer atualmente, que é o Gru Lendas, né? Que usa, utiliza muito a, não é a saga, é o, a classe Bardo. Sim. Né? Que diminui o custo de, 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 de criaturas lendárias. Aham. Eu acredito que isso vai pro T2 também, tá? Galera, fica esperta aí com classe Bardo, vai, tá no T2, porque vem de D&D, né? Vem aí, tá prontinha de D&D e diminui o custo de, 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 de permanentes lendárias. Caramba. Ou é de criaturas só. Eu não me lembro. Mas, enfim, é, eu acho que no Pioneer ela vai entrar como uma luva no, 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 nesse deck, no, no, no Gru Lendas. Boa. E aí a última cartinha multicolorida, entrar na dança, essa que o pessoal brincou, né? Parece cena daquele filme Midsommar. É, custou dois, uma verde e uma branca. Você cria duas fichas de criatura humano e tem um recapitular cinco. É, eu acho que você chegou a comentar sobre isso, né? É aquele deck de GW manda de botar um monte de tokenzinho, né? Exato, é, tipo, Celestia, né, cara? Voltamos à Celestia. É, é, tem um, um custo muito razoável pro, 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 pro retorno, né? Você vai trazer dois corpos por duas manas, um barra um, ok, né? É o que você quer, você não tá preocupado tanto em qualidade da token, você tá preocupado em quantidade, então essa carta tá de boas. Aí você usa Lord pra caramba, você usa coisa que sacrifica, mais um, mais um pros caras, então você quer mais quantidade mesmo. E o recapitular acaba sendo relevante, né? É uma cartinha que, cara, eu colocaria no Limited fácil e nesse tipo de arquétipo de deck, né? De querer fazer um monte de bicho, um monte de token, né? Se você voltar lá pra Ravínica, World of the Spark, essa carta entra como uma luva em deck de Mono White Winning, que você tinha um splashzinho pra verde, às vezes, pra fazer mais tokens e tal. Cara, essa carta aí é dessa linha, né? É bem bonitinha, ela, tipo, é muito padrão, né? Fazer tokens do Celestia. Sim, é isso, exatamente. Essas foram multicoloridas, agora a gente vai passar pelos artefatos, que são poucos, eu acho que são menos de 10 artefatos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Deixa eu aplicar o filtro aqui. 9 artefatos. Tem o virote de prata, custo 1, paga 3, vira, sacrifica ele, ele causa 3 de dano à criatura alvo. Se o lobisomem sofreu dano dessa forma, destrua-o. Então é interessante, né? Em Limited, isso aí é must in, né, cara? Você vai baixar no seu primeiro turno lá, vai largar ele lá pra quando você precisar. Exatamente, perfeito. Vela guia de encruzilhada, custo 4, 3, 4. Quando ela entra em campo de batalha, exile até um card alvo de 1 cemitério. Um bom ratezinho aí pra esses cards de flashback e de perturbar, né? E paga 2, adiciona uma mana de qualquer cor, pode te ajudar a corrigir aquela mana ali se você estiver querendo jogar com um deck talvez de 3 cores, né? Então, eu acho uma carta interessante pra Limited, apesar que na curva 4, você já tá querendo começar a passar de utilidade pra bomba, né? Mas é aquilo, ele tem uma utilidade, né? Ele vai dar um rate pra Grave e ele entra em qualquer deck, né? É um 3, 4, não é tão ruim. Sim. Tá, 3, 4 é razoável, ele bate e tal. Eu acho que, tipo assim, se eu tivesse espaço, ah, na curva 4 ali, não tenho nada muito relevante, eu colocaria, sabe? Não é aquelas coisas, mas se considerando, se tratando de uma carta comum, é injusta. Boa, boa. A próxima é Jack da Lanterna. Custo 1, paga 1, vira, sacrifica ela, exilia até um card de um cemitério alvo e compra um card. Ou paga 1, exila ela... Não, e paga 1, exila ela do seu cemitério, adiciona uma mana de qualquer cor. Eu acho essa carta linda pra Limited. Você baixa ela no turno 1, dá o ratezinho comprando uma carta, ela já vai se repor. E depois, lá mais pra frente, tá com problema de mana? Paga 1, exila ela, ela vai consertar a sua mana. Eu acho ela legal, sabe assim, uma utilidade legal pra Limited. Sim, perfeito também. Crânio Místico, custo 2, paga 1, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. E paga 5, vira, transforma ele, ele vira um bichão 5, 6, que os terrenos que você controla tem, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Ele vira, ele transforma e vira uma Lanterna Cromática. Cara, eu achei outra carta que eu achei legal pra caramba pra Limited também. Ele vai tá lá te auxiliando ali, né? Não é uma pedra de mana, na verdade só vai filtrar. Mas se você montou o deck de mais cores, ele vai te ajudar pra caramba. E depois que você já tá naquela fase, você não tá precisando muito mais de mana, né? E tipo, ah, não tem mais utilidade. Esse tem. Ele vai lá e, porra, beleza, então agora eu virei um bicho. É um bicho 5, 6, é um belo de um bicho. É um belo de um bicho. A próxima é a chave de prata lunar, custo 2, paga um, vira, sacrifica ela, procure por um card de artefato com uma habilidade de mana ou um card de terreno básico, revelio, coloque sua mão e depois embaralhe. Essa carta é o seguinte, eu prevejo que em todo o Commander pré-montado daqui pra frente essa carta vai tá. Bem possível, bem possível. Não acho que ela vai ser igual, por exemplo, o Sol Ring, né? Mas acho que ela vai começar a ser reprintada bastante, porque é uma carta muito utilitária, né? É, isso aí é tutor de Sol Ring ou tutor de terreno básico, que pra branco é necessário pra caramba, tal, né? Já que não tem ramp, não tem muito procurar. Então essa carta, ela é muito cara de Commander. Pra Limited ela é muito legal, especialmente se você estiver jogando aí com bastante cores, né? Ela vai te corrigir e tal, se você tiver algum artefato. Apesar que tem pouco artefato na coleção, como a gente tá vendo, né? Artefato que gera com habilidade de mana são pouquíssimos ainda. Mas eu acho que essa carta, ela é muito cara de Commander, tipo, muito. Sim, exato. É, Urso Empalhado custo 2, você pode pagar 2 e até o final do turno ele se torna um Urso 4-4. Eu amei essa carta pra Limited. Ok, você vai ter que ficar pagando 2 todo turno pra ele virar, mas ele não sofre Mass Removal. É verdade. Você deixa, você baixa ele e larga ele quietinho lá, entendeu? Não tem tantas destruições de artefato, a gente viu aí, são poucos destruições de artefato. Então você larga ele lá no momento propício, o cara tá têpede e tal, você transforma ele, sabe? E é um custo barato pra você transformar. Eu gostei muito dessa carta, assim, pra jogar Limited. Os outros formatos são um pouquinho mais complicados. A galera deu uma definição boa dessa carta. Ela é uma mainland pro Limited. Boa, boa, muito boa, muito boa. A próxima aí é a Máscara da Bruxa da Seb, custo 1 equipamento. A criatura equipada recebe mais ou mais 1 e ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou superior a 4. E o custo de equipar é 2. Pô, isso aí é insano, né? Dá uma puta de uma... Você vai por isso numa criatura grande, porque daí o cara não vai poder dar... Bloquear, né? Trocar. O cara, ele só vai bloquear com um bichinho pequenininho. Se você tiver atropelar, você bota isso num bicho, sei lá, naquele lobisomem 6-6 atropelar. Pronto. Entendeu? O cara vai ter que juntar um monte de bichinhos, você sempre vai ter uma vantagem maior que a do cara, sabe? Sim, sim. Eu achei bem legal essa carta. A troca vai ser sempre ruim pro cara, você sempre vai fazer mais do que 1 pra 1, né? Achei bem massa essa carta pro Limitado. Boa. E aí, uma que não tem muito o que falar também, né? Agulha Medular, famosa... É, Piffin, Lidl, né? Isso. Custo 1, conforme ela entra com o principal batalha, você escolhe o nome de um card. E as habilidades ativadas de fontes com o nome escolhido não podem ser ativadas, a menos que seja a habilidade mana. Classequíssima, né? Joga em todos os formatos. Bem-vinda ao T2 de novo, né? A última vez que ela apareceu foi lá em Return to Havnica. Ela é originalmente de Kamigawa, mas tá de volta aí. É uma carta super útil. Tipo, vai ver jogo em sideboard e sempre vê, porque sempre tem a habilidade ativada que enche o saco. Então tá aí, né? Não tem nem o que discutir, que essa carta é showzaço. Perfeito. E por último aí, o Celestus. Esse artefato lendário de custo 3 que, se não for dia nem noite, torna-se em dia conforme ele entra em campo de batalha. Vira de cinema mana de qualquer cor ou paga 3, vira se for noite, torna-se dia. Caso contrário, torna-se noite. Ative somente como feitiço. Toda vez que o dia se torna noite ou a noite se torna dia, você ganha um ponto de vida, você pode comprar um card. Se fizer isso, descarte um card. Cara, eu acho o seguinte. Essa card tem potencial pra estar em todos os decks de T2, né? Aham. Porque a temática é noite e dia, muitas cartas interagem com noite e dia, né? Mesmo se você não se aproveitar, o fato de você pagar 3 e ganhar um de vida e fazer um Selection é legal, né? E ela ainda é uma pedra de mana, tipo, cara... É uma carta que, tipo assim, se eu tiro ela num booster, eu coloco um Commander meu, sabe? Sim. Sim, perfeito. É um custo 3 que é uma pedra de mana, né? Completamente razoável. É, eu acho que essa carta você não vai ter como jogar sem ela no T2 atual, se a gente perceber que o T2 vai migrar pra essa linha de noite e dia aí, né? Porque era uma das poucas cartas que você faz noite e dia de maneira instantânea e fácil, né? Tipo, só pagou ali e beleza, entendeu? Não é instantânea porque é como feitiço. Instantânea que eu digo é o seguinte, você faz isso quando você quiser, né? De maneira fácil assim e sempre. Sim. Perfeito. Então, galera, essas foram as cartas multicoloridas e artefatos da coleção. Com isso, a gente encerra a análise de Nistrad, algo que eu voltei aqui pro canal depois de muito tempo, fazer isso há muito tempo atrás. E encontrei essa forma, uma forma de trazer amigos pra fazer uma collab aqui no canal e trazer mais conteúdos pra vocês de Magic aqui pro YouTube, já que eu tava meio desanimado de produzir conteúdo de Magic, mas eu acho que Nistrad tá voltando a me animar. E aí eu queria fazer a grande pergunta pra você, tio. O que você achou especificamente agora falando das cartas multicoloridas e dos artefatos de Nistrad? Cara, tem muita cartinha que eu olho com carinho assim, né? Eu tô atualmente, né? A galera me conhece mais por jogar bastante Modern, só que por causa da pandemia ficou meio complicado da gente jogar formato, especialmente os formatos tabletop, né? Sim, sim. Então, além disso, o preço começou a ficar extremamente alto. Então, tipo, a maioria da galera que eu conheço acabou migrando um pouco mais pra Commander, então eu peguei um pouco mais de afinidade pra Commander. Então, eu já tô com esse olho mais, mais assim, olhando as cartas, tipo, hum, não tem carta muito ruim, sabe? Essa carta serve em algum lugar. Então, especialmente as cartinhas multicolor, cara, você sempre olha e fala assim, cara, eu acho que eu vou testar isso em algum lugar, sabe? Então, eu gostei muito dos removles, eu gostei a Liesa maravilhosa, né, cara? Sim. Carta insana, já tem um aqui, já tô vendo onde que eu vou encaixar você. Vou montar você, onde que eu vou colocar você? Então, assim, eu, no geral, gostei muito da coleção inteira, sabe? E ela foi uma coleção que teve pouco artefato, que é o tipo de permanente que eu mais gosto, mas mesmo assim não me deixou triste, sabe? Porque teve, a coleção inteira foi muito legal, né, cara? É isso, eu concordo, concordo com você. Eu acho que no fim do dia a coleção foi muito positiva e o que deixa mais ansioso pro que vem pela frente, porque ainda tem a segunda parte de listragem, né? Agora com foco nos vampiros. Será que a Wizards vai também não atingir as expectativas dos fãs de vampiros, igual ela fez com os fãs de lobisomem? Cara, eu se eu fosse chutar, eu acho que vai ser mais ou menos parecido, sabe? Tipo, vai ter tudo de novo, mais ou menos parecido com o que era a primeira Nistrade. Vai ter... Essa teve mais humanos, então de repente eles diminuem um pouco de humanos, aumentam um pouquinho o lobisomem e tentam fazer, assim, sabe? Meio que um... tudo meio parelho, assim, o que eu acho que é extremamente benéfico, todo mundo ficar feliz e beleza. É isso. Então, galera, vocês que assistiram o vídeo até agora, obviamente, não esqueçam de deixar aquele likezão. Deixa um comentário aí sobre alguma carta que a gente falou, você não concordou, você queria acrescentar alguma coisa aí à nossa discussão. E principalmente sigam lá o Tio Vini, né? Tio Vini que, além do canal aqui do Cabrito Montes, que tá linkado aí na descrição, tá fazendo live quase todo dia à noite lá na Twitch, né? Exatamente, às 10 da noite. Talvez eu mude de horário um pouquinho mais cedo, com o tempo aqui, porque talvez eu precise acordar mais cedo, uma época aí. Mas vamos falar, tá na Twitch quase todo dia aí. É isso. Tio, muito obrigado pela moral, muito obrigado por ter participado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!